Aguidá, Terror do Zodoviário, música nova, tá ligado? Murilo Azevedo, Detona Funk, vixi, é assim ó Aqui na quebrada o 9-0 não é bem-vindo Mas sempre que eles vêm é recebido a tiros E no cartão postal tá escrito volte sempre Porque sempre que voltar vai ter sem bala No pente na pista é chinelada Terror do Zodoviário pra nós é sinal aberto Pra eles sinal fechado Nós é mil e cem, nós é rorneteira Na fuga eles não pegam, se eu tô de falqueira Nós é mil e cem, nós é rorneteira Na fuga eles não pegam, se eu tô de falqueira O águia até tentou, mas virou submarino Meu fuzil AR-15 tirou ele do caminho Rodou pra lá e pra cá, rodou pra tudo que é lado Pegou fogo e explodiu e matou todos os soldados Nós é mil e cem, nós é rorneteira Na fuga eles não pegam, se eu tô de falqueira Ratatatatá, ratatatá Aqui nós é o terror, quero ver eles pegar Música nova, só um tequinho, máquina que faz vilão Murilo Azevedo, Detona Funk, versão brasileira Eu vou deixar os bateristas junto com ele Então fuga